O projeto FAO criou o ATAF e criou um ramo Poupança que está a funcionar aqui na localidade de Puri. Depois de termos sido escolhidos, fomos treinados no distrito de Alto Meloque no ano passado e em seguida fomos formados de novo no distrito de Mulevala. Aí estávamos a aprender como deve funcionar o ATAF na área de Poupança. E viemos, criamos grupos nos povoados. Normalmente aqui na localidade de Puri somos dois animadores. Um funciona na área de Teniwa, meu colega, e eu funciono na localidade de Centro, no Puri. Tenho três grupos destes. Um está no Centro, o segundo está no Pauado de Nampoça e o último está no Enrule. Estamos a gratar desse projeto porque ajuda muito na nossa comunidade. Tchau. Tchau.